Vêxamos como um teléfono araña ou grau A. Este é um teléfono com muitos arañazos. Em primeiro lugar, devemos construir um auricular impermeable mediante cola. Asegúrese de que non entre ouga nos teléfonos. Em segundo lugar, arranca a máquina. O procesamento total soma dous pasos. Música Menos despois desapareceron todos os arañazos. Música Música Vejamos os resultados. Música 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 Música